Toma 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 Mas você sai A títulos da roupa Saga Póra 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 Volcante, voltante a vencer Desce rebola novinha Enche seu robô de bandida Obô de bandida Obô de bandida Para que eu se roubar a lágrima Enche seu robô de bandida Obô de bandida Para que eu se roubar a lágrima Obô de bandida Esse é o bala da DJ Duda E o bala tá sensacional O rapola no vral, o rapola no vral Joga pro tranca que é pra batida O rapola no vral, o rapola no vral Joga pro tranca que é pra batida O rapola no vral, o rapola no vral O rapola no vral, o rapola no vral Boa-loa, lego-loa, 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 lego-loa Vai-pai-pai-pai-pai-pai, toma-teva, teva-teva, teva, teva Mas se só é a titu da louca, só acabou O que é isso? 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 O que é isso?